Beleza, bom dia, tamo por cá, dia 11 de maio, tamo aqui em Cachoeirinho, no Pernambuco, na feira de Ovinhos e Caprínios, é? Mostrar aqui o preço dos animais e deixar todo mundo bem informado. Falou galera do nosso estado, querido Alagoas, um forte abraço tamo por cá. Cuida, cuida que a pegada é essa, canal Artear Vida na Roça. Valeu, Valendo, bora Zé Beto, Alagoas, Dinho, Serra, toda essa turma boa, você que curte o nosso canal, vem pra cá, vamos olhar a feira. E é isso aí pessoal, é pra cá, ó. Bastante animal, certo? Os animais top de linha, só mercadoria extra, extra, extra. Vamos dar um giro aqui e mostrar pra vocês a feira de Ovinhos e Caprínios aqui em Cachoeirinho, no Pernambuco, certo? Cachoeirinho, no Pernambuco. Ó pra cá, uma suvelhona arrumada aqui. Bom dia, amiga, quantas criações? Ó, é 1.400 reais tudo, agora ó o padrão das cabras. Ó os cabritinhos aqui, que coisa linda, olha. Tá vendo aí pessoal? Show de bola. Primeira, primeira, olha, gordinho na banha, olha. Joia, joia, feira de Ovinhos e Caprínios aqui de Cachoeirinho no Pernambuco. Uma burregada boa aqui. Bom dia, nego, hein? Primeira. Bom dia, patrão. E essas criações, meu padrão, cobram quanto? Essas criações, os quatro é 900. Os quatro é 900 reais. 900 reais, coisa é isso. Olha, extra não. Na moda, olha pra cá. Rapaz, é diferenciado. A feira aqui em Cachoeirinho no Pernambuco é show de bola, olha. Os animais top de linha. Top demais. Ó uns carneirão grande aqui. Bom dia, amigo, tudo bem? Esses carneirão quanto, hein, velho? 1.600. 1.600 reais. 1.600 reais. Olha, pessoal, 1.600 reais os quatro, certo? Olha aqui, já no ponto de abate. Joia, joia. Rapaz, os animais aqui é com qualidade, viu? Olha pra cá. Mais dois aqui. Meu amigo, muito obrigado, viu? E aqui, meu patrão, cobram quanto? Aqui é 820. 820 os dois, olha pra cá. Top. Feira de Cachoeirinho no Pernambuco. Aqui é show de bola, todas as quinta-feiras, certo? Vem pra cá aqui, ó. Uma boa quantidade de ovelha aqui, ó. As ovelhas, show de bola. Olha pra cá. Que animal bonito aqui, ó. Topada. Este. Meu patrão, bom dia. Quanto é uma criação dessa? 350 dela ali. 350 reais, olha. Joia, joia. Olha, pessoal. Olha a pelagem de um animal. Primeira, primeira. Tá vendo aí? Meu patrão, muito obrigado. Tenha um bom dia. Boas vendas. E é isso aí. Nós estamos por cá na feira de Ovinho e Caprina aqui de Cachoeirinha no Pernambuco. É do senhor aqui, chefe? É do rapaz. Do rapaz. Olha. Aqui é de vocês, não? É não. Olha aqui, pessoal. Umas cabras aqui, arrumadas, olha. Olha pra cá. As cabras assim, o senhor tem noção de preço, chefe? Tem noção de preço dessas cabras? As cabras ali, né? Depende do leite dela, né? Bom dia, chefe. Essa é eu aqui? Essa é eu do outro lado. Olha. Umas cabras arrumadas, olha pra cá. Certo? Olha aqui, outras criação top de linha. E aqui é a quanto, chefe? 300. A 300 reais. Olha, pessoal. Que coisa linda. E aquela branquinha que tá amarrada lá? Foi 300 reais. Tá vendo aí, pessoal? Que é diferente. A pegada aqui é diferente, rapaz. A gente chama é no Pernambuco. O lugar que cria bode, cria ovelha com força. Cuida, cuida. Vem pra cá. Vem pra feira de cachoeirinha que vale a pena. Meu amigo, muito obrigado. Deus abençoe. É, turma, é cachoeirinha no Pernambuco. Aqui é o chicota estrala, viu? Olha pra cá, que coisa linda aqui. Uma linda cabra aqui, ó. Bom dia, meu patrão. Tudo bem? Há quantas criações? Essa criação combinável. É pra se combinar. Olha, pessoal. Aqui você vem pra cá porque aqui é diferenciado, certo? Aqui o cabra vem, olha e conversa com o dono naquela conversinha de pé de ureia. Porque aqui é mercadoria este, olha. Show de bola. Obrigado, meu patrão. Boas vendas. É isso aí, turma. Boa. Nós estamos por causa diretamente de Arapiraca-Lagoas na Feira de Ovinhos e Caprinos de Cachoeirinha no Pernambuco. Feira essa realizada todas as quintas-feiras. Olha pra cá. Esse cabritinho aqui, ó. Que coisinha linda aqui, ó. Meu amigo, bom dia. Há quantas criações? 360. Os três. Há 120. Olha, pessoal. Há 120. E essa é uma arrangoda, meu patrão. Quanto? Há 120. É do senhor? Quanto a criação dessa bonita assim? 360. 360. 360 reais. Olha, pessoal. Show de bola, rapaz. Vem pra cá. Vem pra Cachoeirinha no Pernambuco. Bastante criação aqui. Preço diferenciado. Olha, mais um curral aqui, ó. Com bastante ovelha. Bom dia. É seu aqui, amigo? Olha. Bastante criação isso, é? Top de linha. Isso é Cachoeirinha no Pernambuco. Olha aqui, ó. Mais uma boiada top. Olha. Azul Veio na arrumada. Show de bola. Aqui uns carneirão grande. Bom dia, meu patrão. Olha quantos esses carneiros. Isso eu comprei agora. Comprou agora. Mas pagou a quanto, é? Quinhentos. A quinhentos reais. Olha pra cá. Tá vendo aí, pessoal? Magreirão. Magreirão, mas é grande. Tem raça e tem qualidade. Bom de verdade. Olha. E pensou em caprino. Olha pra cá. Que coisa linda aqui, ó. É? Bom dia, meu patrão. Bom dia. A quanto, chefe, aqui? É quinhentos. A quinhentos reais. Que raça é essa? É boé. Boé. Olha, galera, boa. Olha. Que coisa linda aqui, ó. Uma pareiazinha de boé aqui, ó. Show de bola, olha. Muito bem. E o carneiro, chefe? A quanto? Foi quinhentos e cinquenta. Quinhentos e cinquenta reais. Um mestiçozinho de dope, né? É. Muito bem. Meu patrão, muito obrigado. Os abençoem. E é isso aí, turma. Opa, chefe. Nós estamos por cá, na feira de ovinhos e caprino. Aqui de Cachoeirinha, no Pernambuco. Olha, Marrotas Criação. É tu aqui, irmão? É. A conta aqui, nego, aí. Foi comprar pra matar. Foi comprar pra matar. Quanto um tourão desse? Sete cento reais. Sete cento reais. Muito bem. Olha aí. Tem um sanguezinho de berganês, não tem? Sim. A cabeça dele não nega, não, né? Mestiço de berganês com santinês. Agora, olha o tamanho do touro. Joia, joia. Valeu, Galego. Muito obrigado. Deus abençoe. É, turma boa. É a feira de Cachoeirinha, no Pernambuco. Vai pra cá. É chegando. Criação com força. Olha. Tá vendo aí? Olha. Uma zovelhona aqui, arrumada. Grande. Meu patrão, quantas essas ovelhas? A quanto? Quatrocentos. Olha aí, pessoal. A quatrocentos e cinquenta. Agora, olha o tamanho desses animais. A qualidade. Os animais top de linha. Obrigado, meu amigo. Olha pra cá o bodão. Quanto é esse bodão, garoto? Sete cento. Sete cento reais. Olha pra cá. Um reprodutorzão aqui, olha. Joia. É isso aí, turma boa. Vem pra cá. Vem pra Cachoeirinha, no Pernambuco. Feira top de linha. Bora Zé Beto, Zé Lagoa, Dinho, Seaza. Toda essa turma boa. Bora William, Pocho Mix. Vem pra cá, Elton. Araújo, RS Garantia. Proteção Veicular. Olha. É top, viu? Top de linha. Feira. Bastante animal. Preço diferenciado. E é isso aí, pessoal. O quilo viva a vinte e dois reais, certo? Vinte e vinte e dois. Depende muito da criação. Depende muito da criação. Cuida, cuida. Que isso é canal Arte a Vida na Roça. Olha. Bastante animal. Já passamos por aqui. Certo? Olha pra aqui. Um animal. Goura. Quanto aqui, chefe? Três de cinquenta. Três de cinquenta. Amigo, quanto é essa pareia? Mil. Mil. Olha. Mil reais a pareia. Tá vendo? Já mansinho. Olha pra cá. Agora o nosso amigo aqui, ó. Tá gordo na banha. Tá vendo? Primeira, primeira. Olha. É um tourão aqui. É um tourão? É macho? É. Imagina os lá. Ah, não é só. C, 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 C3. Certo. Muito bem. Obrigado, meu amigo. Olha aqui. Mais umas criação topada aqui, ó. Olha. A quatrocento e cinquenta aqui. Tá vendo? Primeira, primeira. Show de bola. Feira topada. Bastante gente, bastante animal. E o canal A Vida na Roça tá por cá. Cuida. Olha aí, pessoal. Que coisa linda aqui. Duas criação aqui num padrão de qualidade excepcional. Olha. Quantas essas criação, meu patrão? É? Quanto? Eu tô pedindo mil e quatrocentos. Mil e quatrocentos. Olha. Agora é show de bola, viz? Olha pra cá, olha. Eu vendei uma semana passada por novecentos. Vendeu um por novecentos. É um dessa aqui, ó. Olha. Santo Inês, não é isso? Santo Inês. Primeira, primeira. É novinho, não tem nem muda. É novinho, é um burrego. É um burrego. Acaba tá vendo que é extra. Meu amigo, muito obrigado. Deus abençoe. Você também, meu amigo. Amém. E é isso aí, turma. É a feira de ovinhos e caprins aqui em Cachoeirinha, no Pernambuco. Forte abraço a toda a galera boa que cuida o canal. Curte o nosso canal e nós tamo por cá. Valeu.